Terminou agora há pouco a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Matérias aprovadas, discussões sobre projetos em tramitação no Parlamento catarinense. Todas as informações e a reportagem completa no TVA Notícias. E amanhã foi movimentada na Assembleia Legislativa. Teve ainda reunião da Comissão de Saúde que tratou da obrigatoriedade de ambulâncias e médicos em eventos públicos, como concursos, vestibulares, shows e até mesmo apresentações culturais. Essa é uma outra informação que traremos no Jornal do Parlamento de hoje. E ainda teve reuniões conjuntas com as Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho para deliberar projetos que tramitam no Parlamento catarinense. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Em uma edição reduzida, trazemos informações do Parlamento catarinense hoje. E começamos falando sobre a realização de uma sessão solene na noite de ontem para entrega especial das certificações de responsabilidade social e também do troféu Destaque SC. Mais de 70 empresas e instituições foram beneficiadas. Acompanhe na reportagem. A Assembleia Legislativa realizou no plenário a solenidade de premiação de empresas e entidades que se inscreveram e foram selecionadas para receber o prêmio de responsabilidade social. A sessão especial foi presidida pelo deputado estadual Rodrigo Minotto, que falou sobre o significado da premiação. Representa o reconhecimento de todas essas entidades e empresas que trabalham visando a responsabilidade social e ambiental de todo o nosso estado de Santa Catarina. Nós estamos na 12ª edição, onde a Assembleia Legislativa oportuniza essa possibilidade de entregar esses certificados a essas empresas e entidades para que elas possam também, junto com esse certificado, poder publicizar todo o trabalho e todo o nosso reconhecimento nessa área da responsabilidade social e ambiental. A cerimônia premiou 61 organizações com fins não econômicos e empresas públicas e privadas que foram selecionadas a partir da análise do balanço social apresentado no ato da inscrição. As empresas e entidades que obtiveram os melhores índices na avaliação também receberam o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC 2022. Foram entregues sete troféus em cinco categorias diferentes. O troféu é uma escultura exclusiva produzida em ferro reaproveitado de autoria do artista plástico catarinense Sérgio Canale. Um dos destaques da noite foi a Fucre, Fundação Educacional de Criciúma, Mantenedora da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. A instituição foi representada na cerimônia pela professora Gisele Silveira Coelho Lopes, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão. Ela falou na tribuna em nome de todos os homenageados da noite, destacando a importância do prêmio. Representa um reconhecimento por todo um trabalho realizado durante um ano e posso dizer que o ano de 2021 foi extremamente desafiador para todas as instituições, até porque foi um período de uma pandemia em transição, em que os recursos eram escassos, estávamos nos adaptando ao novo normal e reconhecendo as diferentes necessidades que o cenário o apresentava. Então eu posso dizer que é um reconhecimento de uma casa que é muito respeitada pelos catarinenses, que é a Assembleia Legislativa, e que coloca essas entidades como aquelas que são destaque no Estado pelos trabalhos realizados em prol do desenvolvimento sustentável. A organização do prêmio fica a cargo de uma comissão mista, formada por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil, entre eles o Parlamento Catarinense. Esta comissão elabora o edital, abre inscrição e avalia o balanço social dos inscritos. Este ano, o colegiado foi presidido pela representante da Federação Catarinense dos Municípios, Daina Marê Sapamato. Isso faz com que a empresa, a instituição, tenha uma relação não só com os seus clientes, ou os seus usuários dos seus serviços, mas também com a sociedade que está ao seu entorno. Às vezes uma empresa pode ter algum impacto no bairro em que atua, um impacto um pouco negativo, mas ela pode retribuir de alguma forma. Isso é muito importante para o crescimento também da população, da sociedade social, ambiental e até economicamente, porque isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado por meio de lei estadual, e nos últimos 12 anos já entregou mais de mil certificações. Ao receber a certificação e o troféu, a professora Gisele Lopes, da Unesc, também destacou a importância da responsabilidade social dentro das organizações. É preciso enxergar a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, mas também a governança. O quanto que essas organizações conseguem fazer a gestão dos seus recursos, mas também uma preocupação com o desenvolvimento humano, ao ponto de fazer com que as pessoas que fazem parte desse processo consigam transformar o próprio meio a partir das ações que realizam. Parabéns aos agraciados. Hoje teve reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que obriga unidades de emergência com apoio médico em eventos públicos. O projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Saúde exige que promotores de concursos públicos, vestibulares, eventos, shows e apresentações que reúnam públicos superior a 1.500 pessoas contem com viaturas de emergência, como ambulâncias. A proposta inclui a necessidade de profissionais médicos para possíveis situações de socorro. Em caso de descumprimento, a previsão de multa é de R$ 5.000. Santa Catarina tem muitos eventos e muitos eventos grandes e ter esta prevenção é importante. Por isso, ao vir esse projeto aqui pela Comissão e sendo debatida, foi aprovada. Lembrando sempre que nós já vimos muitos casos acontecerem e depois haver lamentações de não ter a prevenção necessária. Portanto, a presença de ambulâncias, a presença de um setor responsável já prevenindo a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito importante. Com a aprovação da matéria na Comissão de Saúde, o projeto segue para apreciação em plenário. A autoria da matéria é do deputado Altair Silva. Também pela manhã, Comissões Permanentes de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e Trabalho realizaram duas reuniões conjuntas. Na primeira etapa, se reuniram integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho. Os colegiados aprovaram o projeto de lei complementar que transforma cargos do Poder Judiciário em concórdia no Oeste de Santa Catarina. O PLC cria mais uma vara, a de número 6. Também recebeu pareceres favoráveis pelas três comissões, o PLC de Autoria do Ministério Público de Santa Catarina, que eleva a entrância de promotorias de justiça. Isso se refere à hierarquia das comarcas, permitindo melhor fluidez nos processos, com abertura para os representantes do Ministério Público atuarem, também na cidade de Concórdia. Na segunda etapa, se reuniram os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Foram analisados dois projetos de lei que também receberam parecer favorável dos parlamentares. O primeiro projeto de lei cria o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, com o objetivo de acompanhar as políticas do setor, bem como inserir o Estado no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. O texto é de autoria do Governo do Estado. Também recebeu parecer favorável dos parlamentares, projeto que simplifica a cobrança das taxas feita pela Justiça catarinense. A reportagem completa sobre essas reuniões você também acompanha no TVA Notícias, às seis e meia da tarde. O Jornal do Parlamento fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.